Eu admito, eu sou uma viciada, eu assisto bebê quando eu tô comendo, quando eu tô indo pro banho, depois quando eu saio do banho, quando eu tô me maquiando, quando eu tô malhando, quando eu faço tudo. Gente, ansiedade pra esse paredão. Brasil, estamos no top 9, por favor, pelo amor de Deus, não elimina a gente. Não elimina a gente, não elimina a gente, não. Como é que tá o coração, filho? Na boca, palmeirotando. Depois de um paredão, eu sinto a gratidão do tamanho do Brasil, velho. Aliás, ansiedade é o seguinte, da final do BBB, pra escolher o Brasil tá lascado, meu povo, o Brasil tá lascado. O Brasil tá lascado. Não tem outra opção não, gente. Eis a questão. Ah, é? Paldito. Tem mais alguém no quadro, não sei nós três? Agora não. Se for autoimune... É assim que você percebe que você é filma tão viciada do BBB. Americanas. Mercado. A Sibira virou. Lá. Lá, blá, 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 blá. Uou, uou, uou. Eu vou ficar com essa cara. Eu te falei, João, eu esqueci. O que você me falou? Esqueci. No 3 a gente levanta. No 3, 3. 1, 2, 3. Não plantaram nada pra você lá. Não, eu não. Nada. Imagina, não é possível não que isso é real. É maravilha, então. Tá vendo? É que tava frio, o ar continuando é... É meio frio. Grande Thaís. O que vem depois de H? Como é que Vitor Bovazio manda o próprio painho pro parentão? Meu Deus do céu, é o final dos tempos. Tô com o gelinho no pé aqui, filha do Caio mesmo? É. Essa família é muito unida. Você fala igualzinho, meu pai. Tipo, um jeitinho de falar as palavras de encaixa, dá pra entender o que você quis dizer. Gente, é muito bom que você é igualzinho. Meu pai faz isso. Meu pai não tem um primo meu que faz isso também. A Pocah é minha mãe. Minha única mãe. Não tem mais nenhuma mãe. Agora que eu tô lembrando a sua pele, você tá fazendo maquiagem, né? Tô. É igualzinho o tom da minha mãe. A minha família inteira é feita de Gilberto. Então foi... Todas minhas tinhas é tudo de Gilberto. Entendeu? Eu não fui pelo líder, né? Talvez pela casa, né? Pega o bativão e... Fazer o que ninguém nunca fez. Tô puto. Tô puto. Tô triste. Tô triste. Fazer o quê? Tocar o terror na festa daquele quarto. Véi, eu vou te dar o papo mesmo. Eu não lavo mais. O quê? Pula pra ser empelado. É, sem vergonha. Pula. Se amanhã tiver anjo e alguém me tirar da xepa, eu sou expulso do programa. Se alguém me tirar do VIP. Sua. O cara inventou um jeito de ir no espaço. E eu não saio da xepa. Eu quero minha mãe. Eu não quero isso aqui mais, não. Eu não quero isso aqui mais, não. Tchau. Tchau. Tchau.